Olá meus filhos didáticos, estou com a saudade da Lili E te desculpe pelos atrasos dos vídeos, mas sem câmera está um pouco difícil de eu estar gravando Uma porque eu estou fazendo o curso e o meu curso é terça e quinta Às vezes é segunda e quarta, então ainda não tem o horário definitivo do meu curso, certo? E fora que também eu estou correndo atrás do prejuízo, saindo atrás de trabalho Então está um pouco difícil essa minha rotina para conciliar com os vídeos Mas eu vou tentar fazer o V da Tia Gosto, eu prometo a vocês, tá bom? Então vamos lá, como você viu no título resenha de hoje Minha mãe compra hidratação e esconde da Lili, tá bom? É desse jeito gente, minha mãe compra hidratação e esconde da Lili Então sem querer eu fui procurar algodão na casa de minha mãe Para eu poder fazer as unhas e eu achei hidratação Na casa de minha mãe, escondida, no cantinho lá do guarda-roupa bem escondidinha Atrás de uns cremes de pele, tá? Uns hidratantes, minha mãe escondeu, esconde hidratação da Lili Para vocês terem ideia como ela esconde tanto, ela já usou umas 4 vezes Está vazia, só dá para uma aplicação, eu acho Não tem mais nada desse pote Então vamos lá gente, a diquinha de hoje é Hidratação aqui da Quer a Vida Pós Escova Ela é para todos os tipos de cabelos, tá bom? Meninas, as hidratações que eu trago aqui para vocês Elas servem para todos os tipos de cabelo Cacheado, liso, crespo Para todos os tipos de cabelos Tem meninas que se dão bem, tem meninas que não se dão bem Isso vai de cabelo a cabelo, tá bom? Ela nutre força, uma máscara absoluta, reparador Com uma matrix queratina vegetal É uma reconstrução que dá força para o cabelo Ela é uma construção porque tem queratina Para quem me perguntou onde é que entra o concentrado da linha Ligode Todas as minhas hidratações da linha Ligode Entram na minha etapa de reconstrução porque contém queratina, tá? Eu vou ler aqui o que o fabricante vem dizendo a vocês, tá bom? A máscara Nutriforce A linha Quer a Vida Nutriforce foi desenvolvida especialmente para cabelos Quimicamente tratados como escova progressiva, relaxados, tingidos, descoloridos e alisados Sua fórmula contém os principais ativos que combinam Combinados promovem a restauração da fibra capilar A Luma Matrix é um inovado sistema de tratamento multiativos Que proporciona a restauração externa e interna da fibra capilar Desde a cutícula até o cótex Respondo a massa capilar perdida Já a queratina age diretamente sobre a parte mais interna da fibra capilar Construindo completamente sua estrutura E com ferido, força, maciez, brilho aos cabelos muito danificados Tá bom? Máscara Nutriforce Com uma grande carga de ativos Confere uma máxima restauração da fibra e um tratamento mais eficaz Tudo o que seus cabelos precisam depois de um tratamento Pois é, minhas Ela contém queratina Então ela entra na parte de reconstrução O comograma é um pouco difícil Porque eu faço quase Eu não posso fazer o comograma Eu sempre estou fazendo o comograma Porque minha datação de um dia é uma No outro dia é hoje E sempre eu deixo para fazer a reconstrução Na última semana do mês Tá bom? O que eu achei dessa datação? Primeiro, o preço Ela é uma datação de 500 gramas Tá bom? E minha mãe pagou nela R$ 26,35 Para quem mora aqui em Salvador Minha mãe achou Comprou essa datação na casa Oi Bonita Cosméticos, tá bom? Aqui em Cajazeiras tem Próximo ao Bradesco Tem uma loja chamada Oi Bonita O que eu achei? Ela hidratou bastante o cabelo Eu fiz a datação na segunda-feira Mas só hoje que eu pude vir gravar Então meu cabelo está bem aqui Bem hidratado, tá bom? O meu cabelo, gente, ele é mantido na toca 24 horas por dia Eu só tiro a toca quando eu saio Quando eu chego Assim que eu chego A primeira coisa que eu faço é pegar a minha toca e colocar no cabelo É por isso que o meu cabelo sempre está assim lisinho Bonitinho e bem arrumado Por causa da toca Tá bom? Coisa chata Então ele hidratou bastante o cabelo Olha o brilho que está os bebelos Tá bom? Eu gostei, deu maciez, deu brilho Eu estranhei um pouquinho porque na hora que eu fui enxaguar Eu achei que o cabelo ficou ressecado Eu fiz eita! Aconteceu alguma coisa de errado aí Essa bagaça não vai funcionar Mas depois o cabelo secou natural Eu vi que o cabelo estava maravilhosamente lindo Eu peguei, fiz minha toquinha de meia, bonitinha, gostosinha E está aqui o meu cabelo lindo Ai, que coisa gostosa Então, gostei muito dessa hidratação Tá bom? Ela é da Sanabel Cosméticos A Quera Vida E ela deu vida nos meus cabelos Que está pretinho Gente, eu estou já... Eu apliquei em segunda-feira Eu só vou aplicar em agora, mês que vem Porque eu estou aplicando uma vez no mês, tá? Essa é a dica que eu venho trazer para vocês, meus amores Então é isso aí Espero que eu tenha gostado de mais um vídeo E me desculpa aí os atrasos dos vídeos Porque realmente eu estou com minha vida muito corrida mesmo E eu estou tentando me organizar direito Para poder estar gravando para vocês Tudo certinho, tudo bonitinho Porque eu ainda estou sem cantinho para gravar Porque esse cantinho daqui vai sair daqui Porque vai entrar um guarda-roupa imenso Então eu vou ficar sem cantinho para gravar Não sei ainda, tá? Vamos ver aí o decorrer da situação Então é isso aí, meus amores Um beijo, um cheiro Para quem pediu beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Vai, vai Que eu fui Tchau Tchau